Olá Miguel, pessoal do Agrotalento, rendido bem, estou aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação, minha alegria de fazer parte desse grupo e desse curso do Agrotalento. Meu nome é Carlos Sérgio, sou veterinário formado pela Universidade Federal de Minas Gerais e no campo já atuei em assistência em gado de leite, gado de corte e vigilância sanitária e inspeção de carne. Inspeção de carne eu gosto muito também e depois me ingressei na indústria farmacêutica, na faixa de animal, o qual eu já tive a oportunidade de atuar como consultor, assessor técnico e como gestor, o qual eu exerço hoje. Durante minha vida profissional eu sempre procurei me atualizar nos primeiros anos na parte mais técnica, depois eu fiz um curso de MBA em gestão e agronegócio e nos últimos anos, por iundo dessa atribuição que eu tenho, em procurado um mais curso de gestão, o qual, quando eu recebi o convite do Miguel, do Beef Point, para fazer parte do grupo do Agrotalento, me interessou, mas um ponto foi fundamental para que eu tomasse realmente a decisão e a fundo dentro desse curso, foi quando o Miguel, na sua aula inicial, deu o depoimento de sua vida mostrando a superação. Eu já conheci o Miguel, já fizemos palestras alguns anos atrás, não sei se você lembra, Miguel, mas eu já o conhecia, já o admirava, mas com aquela aula, com aquele depoimento, eu falei, eu quero fazer parte desse grupo, eu quero colocar o Miguel como meu mentor e quero aprender mais sobre essa posição de lidar com pessoas. E o curso tem sido uma surpresa muito agradável para mim, uma alegria imensa de a cada aula, eu venho seguindo, Miguel, as suas recomendações, está aqui o meu caderninho, o curso, lendo os livros recomendados e me hidratando sempre. Então, e além de fazer o curso, eu venho trabalhando isso dentro da minha vida pessoal, organização de tempo, objetivos de vida na parte profissional, aplicar isso junto com a minha família, com os meus filhos, e muito mais usar esse aprendizado, essas habilidades, essas competências que estamos desenvolvendo aqui nesse curso, juntamente com a minha equipe de trabalho, com a minha função em palestras, em treinamento, em coaching, e tem sido uma satisfação enorme. Eu queria agradecer a oportunidade e, sem dúvida nenhuma, recomendar isso para outras pessoas que participem desse grupo, dessa rede de vidente. Parabéns, Miguel. Um abraço, pessoal.